Vamos lá pessoal, eu resolvi ensinar pra vocês como engordar Eu vendo marmitex E hoje até a hora que eu ainda tava servindo comida Não me deu vontade de comer Daí eu comi um pedaço de mandioca Comi uns torresmos Depois eu comi um pedaço de melão Enrolei Quando foi agora me deu uma fome E ainda tinha um pouco de abóbora Tinha feijão em caroço que era pra fazer farofa Tinha um pedaço de frango frito Arroz E tinha essas duas mortadelas esquecidas dentro da geladeira Como o frango frito era pouco Daí eu incrementei com essas duas mortadelas E pensa num negócio que tá bom Vou tentar criar uma receita com esses ingredientes aqui Porque ficou muito gostoso E é assim que eu consigo manter os meus quilinhos Comendo com muita vontade na hora que eu tenho vontade Gente Na minha família Semana passada minha mãe tava aqui E a gente tava conversando sobre isso Na minha família A gente come muito Mas graças a Deus A nossa comida é uma comida Como é que eu posso dizer Embora eu tenha aqui esses dois pedaços de mortadela Que eu acho que foi meu irmão que comprou Ontem à tarde Pra comerem com pão Isso aqui não é rotina pra gente Nossa rotina é isso Feijão, arroz Aqui não tem salada Porque acabou e eu não tava com vontade de fazer mais agora Mas normalmente o nosso prato tem feijão Tem arroz Tem carne E tem sempre uma verdura cozida e uma salada crua Graças a Deus A gente come bem Eu acho que isso é um diferencial Porque hoje em dia as pessoas não comem Mas coisas que dão trabalho Sabe você ir no mercado comprar uma abóbora Descascar, cortar, cozinhar pra comer Eu acho que isso tá deixando de existir Mas graças a Deus na minha casa a gente mantém isso Nas minhas marmitas Sempre tem feijão Arroz Eu não uso temperos industrializados Meu tempero é alho, sal, cebola Coentro Essas coisas E Sempre tem Salada crua Cenoura ralada Beterraba ralada ou cozida Brócolis Cova e flor Uma variedade boa de verduras e saladas Obrigada pela atenção Obrigada pela atenção Obrigada pela atenção Obrigada pela atenção Obrigado.